Hoje eu vou fazer uma atualização bem legal pra vocês que acompanham o canal do ABC do Bonsai de um bichinho que faz tempo que eu não atualizo, né? Essa aqui é aquela calenda espinosa que foi trabalhada pelo Felipe Dalorto alguns anos atrás. Hoje eu vou fazer uma atualização muito, 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 muito bacana dela. Mas pra isso, eu não sei se eu gravo aqui em cima, o tempo hoje tá bom pra eu filmar aqui em cima. Eu acho que eu vou gravar aqui em cima. Vamos ver, se o sol não ficar atrapalhando muito, eu vou gravar aqui em cima. Se começar a atrapalhar demais, eu vou lá pro estúdio. Então já sabe, né? Segue no vídeo. Pessoal, pra vocês que sabem, essa planta aqui é muito, muito especial pra mim. No vídeo anterior, eu pedi pra vocês uma ajuda pra dar nome às espinosas. São espécies que eu acho bonitas, ainda tem mais algumas pra trabalhar aqui. E eu quero que vocês deixem um nome pra eu dar pra essa espinosa aqui. A última, eu dei o nome da minha mãe, Sueli. Foi uma homenagem a ela. Então, pra vocês, pra gente formar uma playlist. Por exemplo, caliandra espinosa, Sueli, todos os vídeos daquela caliandra vai estar com aquele nome, com aquela playlist. Então, deixa a sua sugestão aqui embaixo, pra mim, pra eu poder, pra gente ter um pouco mais de organização. Então, eu vou começar pela desfolha dessa planta, tá? Pra quem não assistiu a intervenção anterior, eu vou deixar pra vocês... Lá vem o ator da Globo, meu Deus do céu. Você não pode ver eu gravar, cara. Tá, deixa eu gravar. Eu vou deixar na descrição. No final desse vídeo, também, você coloca aqui na descrição, que daí fica mais fácil de vocês ver o processo. Como que foi a primeira intervenção dessa planta. Caso você queira, assista primeiramente o outro vídeo, que essa planta foi trabalhada pelo Felipe da Lorto, um grandiosíssimo artista brasileiro. E sugiro que vocês assistam. Pra vocês verem como é que foi a transformação, né? Dessa criança aqui. Já tá alguns anos nesse vaso. Alguns longos anos, inclusive. Por isso que eu resolvi fazer essa intervenção agora. Porque as folhas... Eu tô percebendo que tá com uma coloração meio esquisita. Não tá muito legal, não. Então, eu vou... Caprichar aqui nessa desfolha. E vamos ver como é que ela vai ficar, né? Segue no vídeo. Pra ajudar. Infelizmente, eu estou perdendo a minha câmera 70D. Do nada ela apaga. Perde o arquivo. Já comprei um outro cartão de memória. Eu tô testando, tá? Eu achei que era a bateria. Não era a bateria. E agora eu troquei o cartão de memória pra cá pra ver se dá algum pau aqui e ali não. Mas eu já comprei um cartão de memória. Inclusive, uma indicação. De um amigo aqui do canal. E vamos ver, né, gente? Tá difícil. Tá difícil. Eu coloquei um microfone aqui na outra câmera. Pra eu não ficar perdendo o áudio, mas... Tá difícil. Não é fácil. E seguimos com a desfolha. Ah, eu tô usando a tesoura Satsuki, tá, pessoal? Essa aqui é a tesoura que eu tô usando pra fazer a desfolha. Eu ando meio cegueta, sabe? Então eu vou apelar pro bom e velho Zaroio. Porque eu não tô enxergando muito bem, não. A idade vai chegando, sabe, pessoal? A gente vai ficando velho. Não tem jeito. Agora sim, tá, hein? Tô enxergando tudo. Né, Thor? O que você quer, cara? O que é o meu carente? Ah, pessoal! Teve um vídeo uma vez que eu fiquei de falar a história do Thor, né? O Thor... Cada vez que eu falo dele, é engraçado. É engraçado, porque eu falo Thor e toda vez ele sobe a orelha, né, ô? Né, cara? O que que é esse quê? O que que é esse quê? Hum? Hein, meu gordo? É, tô com frio. Tô com frio, gente. Tá muito frio aqui. Tadinho. O pelo dele é pequenininho, gente. Ele sofre no frio, viu? E ele não aceita colocar roupa nem a pau. Né, gordão? Eu não sou gordo. Eu sou forte. Eu sou muito forte. Pare de chamar ele de gordo. Precoceito. Ele não é gordo. Ele é forte. Bom, vamos chamar o Thor assim. É que eu tenho maneira de chamar ele de gordo. Né, gordão? E... Eu vou contar a história pra vocês hoje. Como é que foi? Eu morava aqui nessa casa, né? E assim de foi morar num apartamento e tal, eu tava sozinho aqui. Eu falei, mano, eu preciso de companhia, né? E por coincidência... Eu já tava querendo adquirir um cachorro. Por coincidência, um amigo meu, o Igor, Igor Lino, que é amigo de longa data. Inclusive, ele tá lá no grupo do ABC do Bonsai lá, amigos, ó. Há um tempão lá, desde o começo. Ele, o Neto... Meu, tem muita gente lá desde o comecinho. Se eu for citar todo mundo aqui, meu Deus do céu, vai demorar. Então, um abração pra todo mundo que tá lá no grupo. Eu não divulgo esse grupo, sabe, pessoal? Porque é um grupo só de amigos das antigas, sabe? E aí, o Igor postou no Facebook, ó, uma amiga minha, tá doando um pitbull. Aí eu falei, caramba, pitbull geralmente é violento, né? E aí eu perguntei, ó, pô, mano, será que daria certo e tal? Aí ele falou, dá. E aí a Rebeca entrou em contato comigo lá no Facebook, que eu falei que gostaria muito, né? E ela falou, ó, só tem um problema. Não pode ter outro animal na sua residência. O Thor, ele tem um transtorno, né, psicológico, que ele não aceita outro bicho. Pode ser fêmea, pode ser filhote, pode ser o que for, ele não aceita. E aí ela me contou, que ela doou pra uma pessoa, e eu não lembro exatamente como que foi, mas parece que ele matou a cadela, que já tava na casa, porque ele não aceita mesmo. Aí eu falei, e aí depois ele foi doado novamente e devolveram o Thor, e cada vez ele ficava preso lá no canil, né? E aí ela falou, ó, seguinte, eu até te doo ele, mas eu vou aí na sua casa levar, porque eu quero ver. O ambiente, né? E tá mais do que certa. Porque tem muita gente que pede doação de cachorro e depois larga, gente. Não pode fazer isso. Cachorro é um animal, é um ser vivo, né, que merece carinho, merece amor e tal. Aí ela veio. Ela falou, Mac, só tem um problema. A sua laje, ela é aberta, gente, e é alto aqui. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. É alto. Vou mostrar aqui, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, isso aí era tudo aberto. Só tinha o suporte, os blocos que seguravam as bancadas. Não tinha esse muro aí que vocês estão vendo, ó. Esse muro não tinha. Meu, é alto. Vai por mim, ó. É alto pra caramba. Aqui, ó, tinha um monte de coroa de Cristo, aquela planta espinhuda, sabe? Mas era forrado de coroa de Cristo. Aí ela falou assim, você vai precisar fechar isso daí. E eu, né, no meu pensamento, pensei, mano, essa mulher é louca. Você acha que o cachorro vai pular daqui de cima? Não falei isso pra ela, né? Falei, não, vou fechar, sim, pode deixar. Não, vou fechar, com certeza. Mas você vai me doar o cachorro? Não, eu vou, mas você tem que me prometer que você vai fechar. Falei, prometo. E na minha cabeça, eu falei, vou ficar gastando dinheiro com bloco, nada? O cachorro não vai pular daqui nunca. Pitbull, gente. Beleza, ela tava aqui em casa e a gente tava conversando e ela tava me conhecendo pra ver se ela ia deixar o Thor ou não e tal, não sei o quê. E o Thor reconhecendo o local, né? Aqui são três lances de escada, né? Sobe pra lá e tal. Pra ele é bom, né? Ele tava mais novão e tal. De repente, o Thor viu o cachorro do vizinho lá na outra casa. Meu amigo, esse cachorro ficou louco. Mas ficou louco e sobe e volta e sobe. E ele ficou alucinado. Aí ele viu um cachorro na rua. Quando ele viu o cachorro na rua, ele pulou da laje em cima das coroas de Cristo. E eu, Jesus amado, e foi um furdunço e corre pra lá, corre pra cá. E eu desci que nem uma bala essas escadas pra pegar ele. Porque se ele pega outro cachorro... Pitbull, vocês já sabem, né, gente? O bicho é bruto. Eu sei que deu tempo da gente descer, pegar o Thor, porque o cachorro, quando viu também... Ele vazou. Ele sumiu. Aí, beleza. Pegamos o pitbull. E ali eu já senti. Falei, meu Deus do céu. O cachorro é... Esse cachorro é punk. E beleza, né? Aí, na hora, eu já prendi ele aqui embaixo. Não deixei ele subir lá na laje. No mesmo dia que ele chegou, eu já fui na loja de material de construção. Comprei os blocos, né? Fechei lá em cima. Não fiz muro, só fechei. Pra tampar a visão dele, pra ele não ver. E... E a partir desse dia, o Thor... Veio morar comigo. Eu adotei ele. Ele foi uma doação. Inclusive, se vocês tiveram a oportunidade, gente, de adotar um cachorro, sabe? Tem tantas... Tantas ONGs que fazem isso. Eu acho bacana. Porque tem muito cachorro jogado na rua, precisando de amor, de carinho. Os animais são... São seres que não podem ser judiados, né? Então, se vocês puderem adotar um cachorro, a melhor coisa que vocês vão fazer na vida é de vocês. Porque o Thor, nossa, ele é meu parceiraço. Eu tô gravando vídeo e ele tá em cima. Sabe? É um pitbull que parece uma lesse. Eu vou ser bem honesto pra vocês. E... Lógico, né? Como todo cachorro, ele é a pronta, mas ele me trouxe muita alegria. Eu morava aqui sozinho, então... Sabe? Fazia companhia pra ele. E, ah, eu esqueci de falar. Como que a Rebeca... Rebeca... Baruscas. Ela que me deu o Thor. E... Ela... Esse cachorro, ele era de um mendigo. Acho que foi isso. Essa é a história que ele me contou, que faz tantos anos. E parece que o mendigo não tratava bem o cachorro. E ela foi lá e conseguiu, né? Com os órgãos de defesa dos animais. Eu não sei o que ela fez. Que ela tirou o Thor do cara. Porque o cara judiava muito dele. Sabe? Não dava comida. O cachorro vivia judiado. E ela viu aquilo tudo. Conseguiu tomar o cachorro dele. Por isso que ela me doou. O cachorro não era dela. O cachorro... Eita, bichinho. O cachorro... Era um cachorro de um mendigo. Que era muito judiado. Sabe? O Thor chegou aqui. Ele já era muito bem cuidado pela Rebeca. Porque... Ela mandou castrar. Aí ele ficou mais calmo. Ela, sabe? Cuidou dele. E eu queria deixar aqui meu agradecimento. A Rebeca. De todo meu coração. Por esse presentão que ela me deu. Esse cara aqui. Que é meu amigão. Ele não gosta de cola, gente. Ele é pitbull. Eu sou pitbull. Eu não gosto de cola. Né, gordo? Tá com frio, né? Você tá gelado, cara. Tá gelado, cara. Meu Deus. Olha a cara dele. Olha a cara de velho lambão. Ele é um senhor de idade já, tá, gente? O Thor é um senhor de idade. Pra idade deles. Dos pitbull. Deve tá beirando aí seus 12 anos. Porque já tem anos que ele tá aqui comigo. Minha mãe faleceu em 2015. Foi em 2015. Só comigo ele já tá há 5 anos. 5 anos. Então, meu parceiro. Meu amigão. O Thor, ele só tem o inimigo número 1. Que aqui na região que eu tenho a loja. Aqui é onde... Eu morava aqui, tá? Eu não moro mais hoje. Mas aqui tem muito Saruê. E tem um Saruê que vive infernizando a vida dele. Ele começa a fazer uns barulhos. O Thor fica louco. O Thor quer pegar. Aí ele sobe a escada, desce a escada. Ele passa a madrugada gritando, latindo. E... Não tem Cristo que faça esse cachorro parar de latir. Tem que prender ele na casinha, às vezes. Só pra ele... E essa é a história do meu pitbull. Porque eu amo tanto esse cachorro, gente. Vocês não tem ideia. Mas tanto. Bom, a desfolha aqui, ó. Ela já... Completei ela. Tá? Já tem umas... Umas folhinhas sempre sobra, né? Não tem jeito. Eu não tô querendo aramar essa planta agora, não. Porque... Tá um frio danado. E eu vou... Pretendo aramar ela. Mais pra frente, porque... Eu fiz uma poda aqui. Pra aumentar as bifurcações na parte... Mais pra trás do galho, sabe? Eu percebi que... Não é tão simples assim conseguir uma... As bifurcações na caliandra, não. Quando você usa orgânico... Ele estica, não lignifica... Isso aí é uma opinião minha, tá, pessoal? É uma opinião minha. Posso estar errado. Mas é a minha opinião. Quando eu uso bastante orgânico... Ele estica, não lignifica... Não se torna madeira. E ele não bifurca muito bem. Quando a gente usa o osmocote, faz a poda... Ele dá uma brotação mais pra trás. Ele bifurca mais. E ele estica mais rápido também. Ele sai da forma muito mais rápido. Porém, consigo mais bifurcação. Então agora não dá pra usar o osmocote... Porque tá frio. Inclusive o pessoal pede pra eu colocar a data nos vídeos. Hoje é dia 4 de junho. 4 de junho é a data que eu tô fazendo essa atualização. E agora é a hora da verdade, né? Vamos ver como é que tá as raízes dessa planta aqui. Mas antes... Antes eu vou pegar o substrato de frutíferas. Já vou preparar ele aqui. Porque senão... Não quero que essa... Ah, não. Ó, gente, ó. Vamos aproveitar que eu tô no embalo de usar caldas focóscicas. Eu já vou tratar essa madeira morta. Antes de fazer o transplante. Vamos fazer isso já? Segue aí comigo. Pra conservação da madeira morta, pessoal. Não se esqueçam que a calda tem que tá pura. Tem muita gente que aplica com a madeira umedecida. Eu não tô gostando de aplicar com a madeira umedecida. Porque ela entra por baixo da casca. E causa mais retração. Então eu não vou aplicar com madeira úmida, não. Eu vou aplicar com ela seca mesmo. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Tô gostando desse negócio. A calda tá aqui, purinha. Quem quiser comprar a calda, tem lá na loja. E agora a gente vai aplicando com o pincel, tá, gente? Ó, por baixo tem que aplicar também. E aplica generosamente, tá? Quando você chegar aqui embaixo, você volta e aplica aqui em cima de novo. Porque quanto mais a calda penetrar na madeira, mais essa madeira morta ela vai durar, tá? Essa aplicação eu recomendo fazer uma vez a cada três meses, quatro meses no máximo. Ó, tá vendo? Faz a bolinha aqui, ó. Volta e aplica. Cuidadosamente. Isso aqui, gente, é uma parte bem gostosa de fazer, sabe? Olha aqui embaixo. Isso, vai focar. E quando tiver os buraquinhos assim, ó, ó, que nem tá aqui, entocha a calda lá dentro. Isso aqui deve ser aranha. Tomara que não pula uma aranha dali de dentro. Já pensou? Gente, não esqueçam, quem pula o vídeo aí e pulou na metade, não esqueça de deixar uma sugestão de nome pra essa caliandra aqui. Que eu vou mencionar a vocês no ABC do Moça Responde, o nome que eu escolhi e vou colocar no título desse vídeo também. Depois eu vou alterar o título e vou colocar o nome. Fechou? Esse momento da aplicação da calda, pessoal, eu acho muito, muito prazeroso, sabe? Porque eu gosto de pincel, eu já trabalhei bastante com pintura de casa, eu fazia letreiros, eu fazia faixas, fazia logotipo, parede, pras empresas e tal. Então é um negócio prazeroso, porque você fica ali, você aplanta, pincelzinho na mão. Quanto mais detalhe você consegue pintar, não é pintura, tá? A calda sufocálcica, ela não é tinta, ela tem o cal que deixa a madeira branca, mas ela também tem o enxofre que evita que a madeira apodreça. Então essa pintura, gente, é gostoso de fazer. Apesar de que eu, McDonald's Fernandes, ando meio, sabe, ando meio relaxado com as pinturas da madeira, sabe? Eu tenho que mudar isso, gente, porque a calandra lá da minha mãe, a calandra Sueli, apodreceu muito a madeira. Então essa daqui é uma planta que eu tenho tratado a madeira com muito, muito mais cuidado, né? Pra evitar que apodreça, porque se não apodrecer a planta vai ficar oca, não é legal isso. Então eu vou me disciplinar mais pra que isso não aconteça novamente. Vamos ver se tá tudo bonitinho? Ah, falta a parte de baixo. Tá vendo que aqui, ó, já começou a ficar branquinho na parte de baixo? Quer dizer que já começou a secar, a madeira começou a puxar essa cauda lá pra dentro. E quando isso acontece, a gente pega o pincel novamente e já dá mais uma carregada, ó. Não pode deixar ficar caindo lá no substrato, tá? Chega nas raízes, não pode. Então, ó. Mais uma carregadinha pra que a madeira absorva mais ainda essa cauda lá pra dentro dela. Agora é aquele momento que a gente vai mexer com a planta e eu vou ficar com a mão tudo fedendo caldas focadas. Ah, vai ser uma beleza. Uma beleza! Bom, madeira... Ah, faltou um pedacinho aqui, ó. Faltou um pedacinho. Os detalhes agora que deixam a planta bem bonita, tá, pessoal? Vai sem pressa. Vai tranquilo. Por baixo. Ó, ó que outro pedacinho aqui, ó. Que eu não tinha visto. Por baixo da madeira. Essa planta aqui, ó. Nada de rega nela por pelo menos 24 horas. Pra... Na rega eu falo, na copa, tá? Nessa madeira morta. Pra que o enxofre ele seja absorvido e a gente não joga ele fora. Agora que eu já apliquei a calda, vou esperar ela dar uma absorvidinha, uma secadinha de leve. Aqui eu já tenho o meu substrato de floríferas pronto. Pessoal, tá chegando a época de transplante. Corre lá no site do abcdobonsai.com.br, garanta o seu pacote de substrato. Lá tem quatro famílias de substrato, tá? Eita, que tá aqui a mão na calda. Ah, beleza! Ai, que maravilha! Vai ser assim o resto do dia agora. Com aquele fedozinho, que é uma beleza. Então adquira o seu substrato. Mac, mas o frete é muito caro, Mac. Como é que a gente faz pra baratear o frete? Tem lá no Mercado Livre também. O frete do Mercado Livre, gente, é 70% mais barato. É só você colocar lá. Substrato de florífera, ABC do bonsai, que aparece todos os anúncios do mesmo substrato que eu uso aqui. O substrato que eu faço pra mim é o que eu vendo pra vocês. Exatamente a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer só de diferente que eu tenho feito? E ó, tô me dando super, hiper, mega blaster bem. Eu vou dar uma dica. Humus de minhoca. Eu vou colocar aqui uns 20% de humus de minhoca. Pessoal, eu fiz isso de teste, tá? Esse da Vitaplan, ó, ele é muito, 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 muito bom, sabe? Ele já não vem resíduo nenhum. Então eu vou usar aí uns 20%. Onde que eu pus a concha? Não precisa mais do que 20%, tá? Uns 10% ali já tá ótimo. Aqui não deu um cheio. Então eu vou colocar um. Dois. Como ele não deu cheio, eu vou colocar dois e meio. Pronto. E pro negócio ficar, que nem fala meu amigo Ângelo Cofi, excelência, a gente vai, eu vou colocar também um pouquinho de Thai Gold, pessoal. Só um pouquinho, né? Thai Gold, ele é orgânico, então não tem problema de matar planta, não. Eu coloco isso aqui pra enriquecer o substrato com micro-organismos, tá? Os micro-organismos, eles vão ajudar a planta a se recuperar mais rápido. E vocês vão acompanhar lá no Instagram do ABC do Bonsai. Segue a gente lá, porque daí eu vou mostrando o dia a dia da recuperação dessa planta lá. Tá? Essa planta aqui é muito querida. Uma das plantas mais lindas que eu tenho. No dia que eu trabalhei ela com o Felipe, olha como é que ficou a foto dessa bichona. Então, agora, ela tá pegando um pouco mais de maturidade, os galhos estão dando aquela engrossada um pouco maior. Tem que mexer bastante o substrato, viu? Ficar bem homogêneo. Arrasta pra um lado. O que foi? Arrasta pro outro. Ficar bem misturadinho. Mec, mas o que você usa no seu substrato de floríferas? Caqueira. O Bruno vai colocando a foto pra você. Caqueira de telhas. Eu não tô usando mais de tijolo, porque a de tijolo tá mais cara que telha? A caqueira de telha, ela é melhor do que a de tijolo. E tá mais cara de tijolo que a de telha. Então, eu só tô usando caqueira de telha. O pedrisco, que a gente usa sem o pó. Eu uso também a casca de pinos da Vitaplan. E agora eu tô usando um pouquinho de humus de minhoca e uma polvilhada de Thai Gold. Substrato prontinho. Vamos deixar ele aqui. Do lado. E agora vamos ver... Ah, eu já cortei o arame, tá? Ah, mas tem dois. Vamos ver se eu fiz certo aqui, gente. Pera aí. Eu tô até com medo de tirar essa planta do vaso. Vou falar a real pra vocês. Porque... Porque tem muita calda. E eu vou cortar o arame por baixo. Ô, Cindy. Meu cortador de arame, cadê? Me traga, ô. Por que que você pega ele? Agora eu achei uma sócia pra minhas ferramentas de bonsai. Cindy Evelyn Trindade Fernandes. Vamos cortar esse arame. Ô, pô, pô. Esse vaso, pelo fato dele ser ovalado, eu vou retirar um pouco do substrato da lateral. Porque se não, vai arrebentar muita raiz aqui, pessoal. E eu não tô querendo judiar, estressar muito essa planta, não. Vou ter que descobrir um jeito de tirar a planta sem pôr a mão na cauda. Eita, nós. Como tava? Caracas, velho. Tinha uma minhocona aqui, velho. Olha. Olha. Tinha uma minhocona dentro do vaso, velho. Olha isso. Não sei como é que ela tava sobrevivendo aqui. Porque vaso pequeno geralmente esquenta bastante. Olha. Dá pra ver aí? Vou jogar ela na natureza, né, coitadinha? Ela também é filha de Deus. E olha como ficou as raízes dessa bichinha. Eu achei que estaria mais enraizado. Vou ser bem honesto pra vocês. O vaso... Sai, Thor. O vaso é raso. Na verdade, ele é bem raso pra essa planta, tá? Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu já lavei o vaso. Dei uma bela esfregada nele. Pra tirar qualquer sujeira, qualquer fungo, qualquer bactéria. E agora vamos colocar o nosso substrato. Mega Blaster ABC do bonsai. Cadê minha concha? Essa pazinha aqui, gente, ó. É legal pra quem tem pouca planta, pra não ficar fazendo bagunça. Vamos fazer o colchão. A famosa caminha, né? Que eu sempre falo aí. E agora a gente vai colocar a planta no vaso. A planta terra daqui. Ih, caramba. A Cátia limpa e eu faço bagunça. Agora sim, as raízes estão completamente limpas. Vamos posicionar essa bichinha no vaso. Esse momento agora, gente, é crucial pra beleza da planta, tá? Crucial. E como as raízes ainda não estão muito, muito fortes, Eu vou ter que dar uma... Agora, vem aquele momento mister M. Que a gente dá aquela escondida nos arames pra ficar um trabalho bem... Bem profissional. Então aqui, ó, eu já apertei bem o arame, ó, a planta tá bem presa. Quem tá balançando é a mesa da discórdia, tá? Não é a planta, não. Fiquem tranquilos. E aqui, ó, deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó. Eu vou mostrar no celular. Aí fica mais fácil. Consegui ilustrar bem. Ó, aqui, aonde eu amarrei, nessa raizona bem forte, ó. Vou girar aqui pra vocês terem uma noção. Ó, beleza. Agora, que a planta tá bem... Eu vou prender esse cara aqui também, eu vou apertar bem. E eu pego o alicate de arame, que tá aqui, e creio. Ó. E agora a gente cobre com o substrato. E cadê o arame? Rá, moleque! Rá, moleque! Só que aqui ainda não dei a famosa chuchadinha, né? Daquela chuchada no substrato. Lá, porque tem um... Ficou uns buracos lá dentro. Vamos jogando o substrato pra fundo. Onde tiver o oquinho, assim, ó. Vai chuchando. Ó, tá vendo que já baixou o substrato? Agora a gente vem... Pega mais substrato aqui. Olha a lameira que eu fiz aqui, gente. Olha! Isso porque a Kátia já deu uma limpada boa. Esse aqui é o substrato. E agora eu vou colocar desse lado aqui, ó. E segue chuchando, ó. Principalmente nas partes de dentro lá onde... Oh, caramba! Errei, desculpa aí. E aí, garoto! E... Agora sim. Tem que deixar bem niveladinho. Porque provavelmente isso aqui vai dar uma baixada boa. Como é? Daqui a apertadinha, de leves. E... Zaz! Esse lado aqui já tá... Agora vamos seguir com esse outro lado aqui. Que eu ainda não apertei totalmente. Agora sim. Planta bem presa. Arame cortado. Sempre na hora de chuchar, vai usando o dedo, tá, pessoal? Não deu ainda. Aqui ficou um buraquinho, ó. Dá pra ver aqui bem escondidinho? Pronto. Só que não teve jeito, viu, pessoal? Aqui, ó. Acabou caindo um pouco de... Terra. Na minha madeira morta. Então volta... Dá acabamento. Aonde eu enfiei a mão... Que eu bati... Vamos de novo. Aqui onde tá branco, ó. Se vocês quiserem reaplicar a cauda... Perfeito. Não tem problema. Que isso aí vai entrar mais profundamente na madeira. Lá no fundão. Olha lá, ó. Embaixo. Olha que beleza. Eu já dei aquela encostada na terra. Então já que vai fazer um negócio... Bonitinho... Vou fazer... Com excelência. É gostoso aplicar a cauda, gente. É muito gostoso. Depois que ela seca, você fala... Meu Deus, que coisa linda. Quem tem madeira morta... Sabe do que eu tô falando. E vamos aplicar a cauda. Deixa bem branquinho. Isso aqui é a hora que secar amanhã. Eu vou mostrar pra vocês. Lá no Instagram. O bom de você fazer uma segunda aplicação... Da cauda... Que você vê os pontos... Aonde você não aplicou. Porque ela seca, fica branquinha. Aí você vai vendo os buraquinhos... Que você acabou esquecendo. E... Zaz. Agora eu vou deixar pra vocês... Escolherem o nome dessa planta. Vou levar ela lá pra cima. Daquela bela regala... Aliás, não vou regalar em cima não. Porque hoje o dia tá meio chuvoso. Tá muito úmido. E eu preciso que essa cauda seque. Então eu vou regar ela aqui embaixo mesmo. Com um regador de bico fino. Você vai acompanhar daqui a pouquinho. E... E vocês vão ficar incumbidos. Incubidos ou incumbidos? Eu não sei. Qual a diferença, gente? Ou não. Qual que é o certo? Incubidos ou incumbidos? Eu acho que é incumbidos. Não sei. Me corrija aí, por favor. Me corrija porque eu gosto de aprender. Até o português. Então vocês estão incumbidos... Ou incumbidos de dar um nome pra essa planta. Posta aqui nos comentários. Porque... Você vai dar nome pra minha caliandra agora. Fechou? E quem não assistiu o vídeo anterior... Eu vou deixar aqui um card, ó. Só clicar aqui. Corre lá, assiste esse vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai adorar. E agora... Bora regar a bichinha, né? E agora... Pra gente não estragar a calda... Aquela adubação com regadorzinho, bico fino... Esse regador tem lá na loja, tá, pessoal? E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração. Essa planta aqui... É muito, muito querida. Tem um apreço por ela muito grande. Quem não for inscrito no canal... Se inscreve... Pra não perder. Olha como ficou... Bonita a calda, gente. Olha isso. Isso porque ela nem secou ainda, tá? Na hora que ela secar, vocês vão ver só. Ó, a água saindo lá por baixo já. É hoje... Que vai fazer uma... Que saça no chão. Ainda bem que eu vou lavar tudo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.